Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal Crochê Cláudia. E agora, como tá começando o inverno, não sei na região de vocês, se você tá já muito frio ou não está, eu vou começar a trazer pra vocês as peças de inverno. Hoje eu trouxe essa linda toquinha, muito charmosa, que gasta pouquíssima lã, tá? É feita todinha no ponto alto. Essa toca, quem é iniciante no crochê, consegue fazer perfeitamente, tá? E se você tá chegando aqui no canal e nunca fez crochê, eu vou deixar aqui o link na descrição, lá no meu outro canal Artes e Dicas da Cláudia, lá eu ensino a fazer ponto alto, ponto baixo, pra quem é iniciante, tá? E essa daqui é muito simples de fazer. Eu coloquei esse lacinho aqui, opcional, tá? Tanto é que eu não, eu só tá amarrado, ele não tá colado, que caso, é, depois, na hora da venda, a pessoa não gostar, ela pode tirar ou eu mesmo tiro pra ela, tá bom? Então, essa toquinha aqui, ela vai muito pouco lã, né, pessoal? Agora, vamos começar com a lã. Vai muita pouca lã. Então, fica comigo no vídeo até o final, que apesar de ela ser simples, eu vou dar algumas dicas pra vocês, como vocês trabalharem com a lã e os tamanhos, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Ó, pessoal, pra fazer essa toquinha, ela foi apenas um rolo de 40 gramas, tá? Ela, como eu falei, ela vai muito pouco lã, é bem econômica. É, aqui no fabricante, diz que você tem que usar agulha de crochê da 4 a 5 milímetros. Eu vou utilizar a 4, porque o meu ponto já é mais solto, mas se vocês têm ponto apertado, pessoal, vocês tentam trabalhar com a 5 ou até com a 5,5, porque a lã, é, vocês não podem ficar apertando muito ponto, porque senão fica, assim, é um trabalho muito duro, ele tem que ficar mais fofinho, né? Então, vamos iniciar aqui. A lã se faz, essa aqui é da mais grossinha, tá? Porque é de adulto e uma tesoura. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com o anel mágico, pra ele ficar bem fechadinha a parte de cima. Ó, eu faço assim, ó, bem simples mesmo. Ó, introduzo minha agulha, puxo aqui e começo aqui dando o primeiro nozinho inicial, ó. Aí, aqui eu vou subir três correntinhas, ó, tá vendo que eu trabalho bem, bem de leve? E aqui eu vou fazer um total de 16 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais, contando com essas três correntinhas aqui, que vale como um ponto. Fiz aqui, ó, 16 pontos altos, agora eu já posso puxar um pouquinho, eu vou na terceira correntinha aqui e fecho uma carreira com ponto baixíssimo. Agora, sim, eu puxo tudo aqui, ó, tá? Vocês podem puxar bem até sumir aqui o buraquinho, tá? Agora, aqui, vamos fazer três correntinhas. E já nesse próximo ponto, eu vou pegar as duas correntinhas aqui, tá? Eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, eu faço um ponto. No próximo, eu faço um aumento, que é os dois pontos no mesmo lugar. Ó, um ponto. O próximo é um aumento. Então, vamos trabalhar essa carreira dessa forma, fazendo um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. O aumento é dois pontos no mesmo lugar, tá vendo? Vamos fazer dessa forma duas carreiras, tá? Vou fazer essa e vou fazer mais uma e já volto com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui as duas carreiras, que eu falei que era um ponto e um aumento. Eu botei aqui pra fechar a outra carreira junto, porque, ó, aqui eu fiz o último ponto, tá? Aqui, não seria ponto, que aqui faz parte da correntinha. Mas, nesse caso, eu gosto de fazer mais um ponto aqui, tá? Porque assim, ele fica bem fechadinho. Na carreira de baixo, eu também fiz dessa forma, ó, tá vendo? Eu peguei aqui, bem na pontinha aqui, ó, tá? E aqui também eu fiz. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, eu vou mostrar como tá ficando aqui. Tá? Aqui estamos, olha, aqui estamos ficando com três carreiras, tá? Aqui tá certinho, é assim mesmo que fica. Agora, a nossa próxima carreira será, ó, faz as três correntinhas, faz um ponto no próximo. Agora, o aumento vai ser aqui na terceira, tá? Ó, os dois pontos no mesmo lugar. Então, agora aqui, essa carreira vai trabalhar assim, ó, faz um ponto, faz outro no próximo. E no terceiro, faz o aumento, que é os dois pontos no mesmo lugar, tá? Ó, um ponto no próximo, mais um, e aqui é o aumento. Então, essa carreira, vamos deixar um intervalinho de dois pontos pra fazer o aumento. E dessa forma, também, a gente vai fazer por duas carreiras. Aqui, pessoal, eu faço dessa forma aqui nesse cantinho, mas é opcional, tá? Eu gosto de trabalhar aqui o último ponto aqui e fazer mais um aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, mas é opcional. Então, vamos fazer duas carreiras igual a essa, fazendo dois pontos e um aumento, por duas carreiras. Então, vai totalizar em uma, duas, três, a quarta e a quinta. Eu volto com vocês no final da quinta carreira. Ó, pessoal, voltei aqui no final da quinta corrente, da quinta carreira. Eu fiz meu último ponto aqui, como eu falei que eu gosto de fazer aqui, tá? Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Ó, ele fica retinho. E tá vendo, ó, ele fica bem molinho, ó, tá? Porque eu fiz o ponto meio soltinho. Então, na lã, vocês não podem apertar, senão ele fica muito duro. Agora, aqui, dessa carreira em diante, não tem mais aumento, tá? É só fazer ponto sobre ponto, ó, tá vendo? Porque agora, a gente vai descer esse gorrinho. Ó, tá vendo? É só fazer ponto sobre ponto. Sem fazer aumento, não pode pular nenhum, tá? Ó. Daí, como não vai fazer aumento, o que vai acontecer? Ele vai descer. Ó, nesse daqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, eu acabei com um ponto baixo. Se vocês quiserem fazer todinho com ponto alto, vocês têm que fazer oito. Eu vou fazer sete carreiras, tá? Eu vou voltar com vocês e vou explicar pra vocês como que vocês fazem o tamanho infantil. Que esse tamanho aqui é o tamanho adulto. Então, façam aí as sete carreiras de vocês, que vai dar, vai dar o total da lã. A minha lã, daquela outra cor, deu pra fazer sete carreiras. Então, faça as sete carreiras de vocês, caso vocês forem utilizar só um rolo mesmo. E eu volto com vocês pra explicar, pra gente fazer o acabamento, explicar como que faz, quanto ponto faz pra fazer o infantil. Ó, pessoal, eu voltei aqui, eu fiz as seis carreiras sem aumento, ó. A última carreira com aumento foi essa daqui, que é a quinta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente fez cinco carreiras com aumento. E aqui, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu passei uma de branco aqui, pra modificar um pouquinho. Agora, temos que passar, ou fazer mais uma carreira de ponto alto, ou fazer de ponto baixo. Como eu fiz essa daqui, tá? Eu gostei mais com o acabamento de ponto baixo. Aqui, eu quis fazer dessa forma. Então, agora, a gente vai fazer esse acabamento de ponto baixo, tá? Ó, então, aqui, eu emendei na terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. Aqui, eu emendei meu fio, vou passar no rosa. E aqui, eu faço meu ponto baixo, ó. Ponto baixo. Não faz aumento também, nem diminui. Aqui, eu já vou esconder o meu nozinho. E é só fazer ponto baixo, tá? E é só fazer ponto baixo em cima de cada ponto de base, por três carreiras. Ou, então, é só fazer mais uma carreira de ponto alto. Então, eu vou fazer minhas três carreiras de ponto baixo. E volto com vocês pra explicar, ou pra mostrar o tamanho que ficou. Eu vou medir pra vocês. E pra falar como que vocês fazem o infantil. Ó, pessoal. Tá pronta a nossa toquinha. Eu fiz esse lacinho. Ele é bem simples de fazer. Caso vocês também não queiram colocar, tá? Eu vou colocar ele aqui. Olha, ele fica bem bonitinho, tá? Esse lacinho, pessoal, ele é bem simples. Porém, a videoaula dele, pra quem quiser fazer, tá lá no canal Artes e Dicas da Cláudia, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas, ele é opcional. Eu gosto de colocar ele amarradinho. Porque, caso a pessoa não gostar, é só tirar. Daí, eu coloco ele aqui, ó. Ó, é só passar com o dedo mesmo, sabe? Meu fio aqui pra dentro, ó. Precisa nem da agulha. Passa aqui. Ó, puxou aqui. Aqui do outro lado, eu pulo uns dois, mais ou menos assim. E passo aqui. Centraliza, né? Ele aqui primeiro, ó. Deixa ele bem centralizadinho aqui. E aqui é só amarrar, tá? Poder deixar um fio maior. Ó, só vou colocar aqui mais ou menos. Depois eu dou o acabamento certinho. Ó, ele fica bem bonitinho. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu passei três carreiras, tá? De ponto baixo. Que daí, ele tampa bem a orelha. Então, seria... É, uma, duas, três, quatro, cinco. Seis carreiras de pontos altos. E treze pontos baixos. Ou, então, sete carreiras de pontos altos. É, a contar da quinta carreira. Então, na verdade, quanto que vai, ó? Vai uma, duas, três, quatro, cinco. Que é a cinco do aumento. Depois, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos contar com essa daqui. É uma carreira de ponto alto. Doze. Então, pessoal, é super rapidinho de fazer. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra vocês fazerem o infantil. Esse aqui é o de adulto. O infantil, aqui começa a mesma coisa. Faz dezesseis pontos altos. Daí, faz esse aumento, né? Faz um ponto e um aumento. Faz essa carreira de novo, que é um ponto e um aumento. E faz a quarta carreira. Que é dois pontos e um aumento. Daí, a partir dessa carreira, é só fazer carreiras de ponto alto. Tá? Sem aumento. E faz uma carreira menos. Então, vai fazer uma carreira menos aqui, dos aumentos. E uma carreira aqui, de aumento. Esse daí, seria o infantil. Agora, eu vou pesar pra vocês, pessoal. Que a outra, outro gorro que eu fiz. A linha de Holanda deu certinho. Essa daqui faltou um pouco. Então, se vocês forem fazer esse gorro, e vocês tiverem só um novelo, daquele de 40 gramas. Ele não, assim, pode ser que ele não dê, tá? Então, vocês preparam mais ou menos uns 50 gramas. Vamos ver quanto pesou esse aqui. Vamos esperar zerar. Ó, zerou. Ó, aqui tá com o lacinho, tá? Mas o lacinho quase nem pesa. Ó, eu vou dobrar bem assim. Ó, 55 gramas. Deixa eu ver o outro. Ó, 49. Tá vendo? Com a mesma quantidade de carreiras, tudo. Só que tem lã que vem um pouquinho a mais, outra vem um pouquinho a menos. Ó, 49. Então, aqui, só vê, faltou nove gramas de barbã de lã pra fazer. E os dois têm a mesma quantidade de carreira, a mesma quantidade de pontos, tá? Eu vou... Eu vou dar uma medida pra vocês, pra vocês verem quanto ficou de altura, tá? Ó, contando aqui no início, ó, 20 centímetros. Ó, contando aqui, 20 centímetros, tá? Então, ele ficou praticamente igual. Vamos ver aqui de largura, 26. Ó, 26, tá vendo? O mesmo tamanho, usando a mesma marca de linha. Esse aqui deu uma diferença de peso. Então, se vocês tiverem um pouquinho de lã sobrando, que combine com o meu tinho aqui, eu fiz assim e deu certo, tá? Porque aqui foi o novelo inteiro, eu gastei pra ir aqui. Então, essa, pessoal, é a nossa toquinha. De agora em diante, eu vou colocar as peças de inverno, mas peças simples. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, ficaram comigo até o final, deixa o like pra mim, inscreve no canal e ativa as notificações. E pra quem é inscrito, já é inscrito, me acompanhem que eu vou continuar colocando as aulas agora das peças de lã, tá? Um grande abraço a todos e aguardo vocês no meu próximo aula.